Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise técnica, uma atualização técnica do BMG. Tem um inscrito que está me pedindo faz tempo e eu sempre esqueço, me perdoe. Hoje eu vou fazer. Então, o BMG, eu acho que fundamentos vocês já estão cientes. Não é um banco tão redondinho assim, mas sim, tem lucro. Eu vou trazer mais a parte técnica, atualização de pontos. E vou fazer também um merchanzinho sobre o pessoal da Conecta. Pessoal não, eu também participo da Conecta para vocês. Mas, não gosta do BMG ou não quer saber somente do BMG? Na descrição tem a agenda de dividendos atualizada. Não só pagamento para dezembro, as ações que pagam dividendos e JCP em dezembro. É um relatório, está para vocês aqui na descrição. E também vídeos sobre as datas base, para você saber quando se posicionar. Eu também faço sempre vídeo atualizado todos os dias, junto com o cenário macro. Macro atualizei e postei hoje, segunda-feira, na madruga. Fiquem atentos, tudo isso sempre, sempre na descrição e no primeiro comentário fixado. Pessoal, o merchan no dia de hoje, passei aqui o disclaimer, é do Hub Conecta, Traders Club. Você que gosta do Traders Club ou pelo menos utiliza a plataforma do TC, pessoal, eu estou lá no Hub da Conecta. Vou tocar lá ações de dividendos, pontos de day trade e swing trade em mini índice, mini dólar e morning calls de segunda, quarta e sexta. E de sexta-feira, fechamento de mercado às 5 horas. Então, tem bastante coisa, mas o Hub da Conecta é um pool de serviços que vai de A a Z. Então, desde o educacional até você fazer a apuração de imposto de renda, tudo isso vai estar dentro da plataforma do TC, dentro do Hub da Conecta. Então, você não precisa se preocupar com a apuração de IR, vai fazer tudo, porque a Conecta também é contabilidade e o TC comprou recentemente a CENCOM. Então, você tem tudo ali no seu mundo de investimentos. Morning calls, carteiras recomendadas, aqui estão diversas delas. E na descrição, eu vou deixar o link para você preencher o formulário, aproveitar o desconto de abertura. Nós vamos hoje, lá no TC, fazer essa abertura do Hub da Conecta. Eu e o Gui, amigo meu de infância, eu já postei alguns vídeos aqui das nossas lives. Mas é um pool de serviços, pessoal, que a gente tenta pegar você desde o trader investidor, mas também passando para o educacional e assessoria. A gente tentou colocar tudo junto com a apuração de IR que veio aos 45 do segundo, mas terá também. Então, você está pagando contabilidade, está pagando a sua corretora, está pagando ali uma casa de research. Pois bem, pessoal, esse Hub, pelo menos a ideia minha e do Gui, é que você tenha tudo em um só. Contabilidade, research, morning call, assessoria e educacional. Então, você tem essas cinco pontos dentro de um Hub só. É por assinatura. Gosta de assinatura? Gosta da plataforma do TC? Pois bem, faço aqui o meu merchan. O link vai estar na descrição para você conhecer mais. E tem dúvida, quer perguntar alguma coisa, manda direct no meu Instagram, brumazone, ou manda e-mail, clube.dividendos.com. Bom, é isso, pessoal. Feito o merchan, esse é o gráfico do BMG, que não é mole, não. Vejam aqui, o IPO foi por volta dos 11,60, pelo menos você guardar o seu direito de participar. E nós estamos numa queda bem, bem brusca. Sai ali dos R$10,20, e está hoje a R$2,77. Bom, vamos falar sobre os pontos atuais. O que eu tenho de planejamento para o BMG? Não tenho posição, mas vou trazer aqui 4... Seria 5, tá? Vou trazer mais um ponto aqui. Na verdade, eu vou pôr aqui. R$3,09. R$3,09. Pessoal, são esses os 4 pontos, ou se você quiser desmembrar, dos R$4,38, R$4,16, R$3,33, R$3,9, são ali 6 pontos. 6 pontos que eu tenho principais. O que eu gostaria de ver no BMG que não aconteceu até agora, tá? Por isso que a manutenção dos R$2,77 aqui eu vou manter, e também dos R$2,47 como suporte. Não tem volume. Não tem volume, tá? O volume vem nas quedas. O volume vem... Nas quedas. Tá? O volume vem na queda. O volume aqui, deixa eu ver. Mais ou menos, nem queda e nem alta. Então, não há nenhum sinal, claro, de reversão. Seja por preço, topos e fundos ascendentes, ou por volume, tá? Então, realmente fraca a atuação do BMG por hora na B3, tá? Eu tenho de alvos para o curtíssimo prazo. R$3,09, R$3,33, tá? Como que ele muda para mim? E o escrito que me pediu? Qual que seria o meu planejamento? Olha, R$2,77, R$2,43 por curtíssimo prazo seriam ali interessantes. Caso você queira fazer médio ou você saiba que os R$3,09, tá? E os R$3,33 seria uma primeira parcial. Então, R$30 centavítios aí de parcial. E a máxima expectativa está em R$4,38, R$4,16. É a máxima expectativa que eu tenho para o BMG. Como que aumentaria a expectativa minha que fosse atingida os R$4,16, os R$4,38 no curtíssimo prazo? Vencer e fechar acima dos R$3,33, tá? Fazer um candle que feche acima no gráfico diário, semanal ou mensal, acima, porque aí o reteste de cima pra baixo será suporte. E aí eu tenho mais clareza, maior probabilidade de chear nos R$4,16, tá? Os R$4,16, pessoal, é o ponto mais importante. R$4,36, R$4,38, tá? É o ponto aqui, sem dúvida, mais tenso do BMG. Então eu não tenho nenhuma expectativa acima, tá? Bom, pra baixo, pessoal, eu termino meu alvo lá em R$1,89. Eu tenho que falar pra vocês, mas o cenário base pra dezembro e janeiro é que fique entre R$2,43 e R$2,77 como suporte e que beije rapidamente o R$3,9 ou R$3,33, tá? Agora, o R$4,38 realmente seria, o R$4,16, R$4,38 realmente seria ali a cereja no bolo. Não gostaria de ter meu médio, por exemplo, acima dessa região aqui, porque é de fato uma região que os vendedores testaram uma vez, testaram duas, testaram três, testaram quatro, testaram cinco, seis, sete. Quando rompeu, testou de baixo pra cima e o que aconteceu? Bum, tomou pancada, tá? Então ali é o problema, tá? Ali não é brincadeira, não. Eu sei que é uma análise simplória, é uma análise simples, análise de comportamento, pra você que me pediu, mas é fato, né? Ela irbizou, ele oizou, perdeu força e não tem ali volume. Não tem volume mostrando, opa, chegamos, estamos chegando próximos de um fundo. Não, não me parece isso, tá? Então um repique máximo R$4,38. As duas próximas regiões de suporte dentro do curtíssimo prazo, né? Dezembro e janeiro, estão em R$2,77, R$2,47. Certo? Espero ter ajudado você de coração. Fundamentos, quer que eu traga fundamentos do BMG, embora ele tenha a vida curta, né? Na sua nova entrada na B3, eu trago, mas não sei se é demanda de vocês, não é um banco muito popular, né? Que o pessoal curte. Enfim, tá aqui, a deixa. Se você quiser, deixe nos comentários pra mim, eu faço um vídeo sobre os fundamentos, certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.